A gente tá aqui esperando o pessoal chegar ali, por buscar o Leoni lá no Montalbino e o Daniel tá ali. E aí cara, qual é a sua expectativa aí? Animação total. A gente tá com um calor, cara. Combinou comigo pra esperar aqui nesse prazo aqui, na igreja. Já tá me ligando que vem, eu vou entender. Qual é a sua expectativa? Gravação do nosso clipe, participação especial, filmagem ali. E aí fode a minha casa, tá. E aí fode a sua parte aqui? Música Não, 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 não Nem toca isso aí, Luiz. Era só o solo. Deu solo. É longe, Luiz. Não, não deixei ir, pô. Não deixei ir. Ele pôde aqui. Rapaz, tinha feito era a introdução. Deixa eu ver se assim eu pego e se eu gravo assim pegar o cachorro. É só o solo, rapaz. Vai, vai. Porque toca ela todinha aí que vai dar trabalho. Pôde aqui, ó. Porque eu pegando assim, eu pego sem um cachorro. Eu pego bem as ondas. Eu pego em cima da coisa, vai. Vai, toca lá, 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 toca lá. Tá com a torrida, tá com a torrida. Debaixo. Vem mais pra trás. Tá com a torrida. Vou pegar a casa. Pega a marca do teclado, no rolo. Vem mais pra trás. Pega a torrida, pô. Pega a rocha dele, pô. Já calma, meu Deus, pô. Pega a rocha do teclado, pô. Já calma, eu vou subir, pô. Eu vou subir, pô. Ele vai subir, né? Eu tô subindo, porque o solo tá grande. Vai, vai de novo, vai de novo, vai de novo. É porque o solo não é muito grande. Aí eu tenho que ouvir o tempo do solo do teclado pra dividir. Quando é que eu vou mostrar aqui e o momento que eu vou poder subir. É, é. O solo do teclado acaba. Rapaz, é isso, pô. Tu grava lá assim, mano. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Era justamente onde eu tava subindo. É verdade, tá de novo, de novo. Eu tava conversando. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha lá no... Esquenta aí, pô. Vê. Olha aí, olha aí. Vai pra mim. Ó, caroto. Peraí. Tem um cabo... É, agora foi tu. É, agora foi tu. É, agora foi tu. Eu vou te ficar de frente. É só apertar no meio, vamos ver. No meio, né? É. É. Olha, eu não sei se é que tá por dentro. Não, eu vou fazer não. Entra a frente. Mas aqui tá só o início, né? É. É. Aí vai ficar aquele primeiro início lá da frente. Não tem não, como boa, tá? Tá isso? Não, acabou as gravações, agora é o making-off desmontando as coisas. Acabou, cara. Legal. Eu me trabalho aí. Agora te ver a foto sem, cara. Cansativo. Oh, yeah. Calor dele. Fala com o cara lá, Deus. Fala com o cara lá, agradecendo o cara lá por ter cedido o espaço aí, ó. Depois tu pega o nome dele aí e bota lá na... Tu grava. Fala com o cara, Deus. A gente vai agradecer o cara lá e pegava lá. A gente chegou aqui do nada e a gente conseguiu achar o... Lógico, de nada, né? A gente conseguiu achar o cara pra ceder esse lugar pra gente aí. Filma aí. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, ele te achou aí. É isso aí. É o presente que tá ali o espaço ali, né? O espaço ali da armadeira. O espaço ali da armadeira. O espaço da armadeira, né? Mostra as locações. O propaganda lá. Vai falando. Tá comigo? Tô. Fala ali pra mim. Gostei de baixar esse lugar aqui. Lugar aqui. Lugar aqui. Não sei que nada me possa temer As muralhas caem e não o chão Vamos levar aí, o que você achou, Lê? Gravações de trabalho Era muito trabalho, muito calor Também que a gente veio pra cá sem destino E conseguiu um espaço aqui, com uma amada ajudou a gente Não é problema A gente vai agradecer ele ali fora Já ia dar uma gordita assim O cachê que falou A gente vai agradecer aqui muito mais A CIS que ajudou a gente aqui na tradição Eu também É o filho dele Queria agradecer muito a sua ajuda Por estar fazendo a obra de Deus Eu também Você vai à igreja? Vai né? Pode ir todo domingo, tem curto de manhã e de noite Fica pra você Muito obrigado Eu acho que tem um cara é um cara de behão, né? É um cara de manhã e de noite Fica pra mim Fica pra mim Já vi não Legenda por Sônia Ruberti